Meio dia e 31, boa tarde Santa Catarina, começa agora jogo aberto SC nessa sexta-feira, dia 14 de março. Aqui é 100% Santa Catarina Futebol Clube, dá uma olhada no que a gente preparou. Metropolitano protesta contra erro da arbitragem. A principal contratação do Tigre na temporada, ainda não sabe se vai ser o titular, Eutrópio lamenta por não conseguir repetir a escalação no Figueira. Para o próximo jogo, perde o zagueiro Nirley pelo terceiro cartão amarelo. Jack concentra todas as atenções para fazer o ataque desencantar. Esses gols vão sair, como fala, vai ter que ser um placar bom. Éber na expectativa para jogar 90 minutos pela primeira vez em 2014. Sempre que me colocar, espero ir bem. Jocely dos Santos promete dificultar ainda mais a vida do Havaí no estadual. Ardido. A atacante volta a ser dúvida na chape. No Marcílio, Macuglia ganha reforço para duelo no oeste. Cartola da Juve pede demissão e chama a time de amador. Tem jogador com esperança de voltar a ser escalado entre os titulares do Atlético. E ainda, hoje é dia de seletiva do prêmio Luva de Ouro 2014 e do gol mais bonito do ano. E comigo, para fazer o programa hoje, capitão, camisa 10, comentarista Band FM e Band SC, ele, Sandro Ventura, já está em nossos estúdios. Lembrando sempre, redes sociais e interatividade é aqui com a gente. Barra Jogo Aberto a fanpage no Facebook. E também estamos no Twitter e no Instagram. Arroba Jogo Aberto SC nos dois. Rápida parada e a gente já volta. Jogos dos goleiros, boas participações e cada vez mais difícil para escolher a defesa da rodada. Vamos lá, vamos para outra rodada. Vamos nessa então, prêmio Luva de Ouro na tela para você. As duas equipes... Atenção, temos um aviso para os jogadores do catarinense. Se você joga na linha, tente fazer golaços. Se você é goleiro, faça defesaças. Não fique trocando os papéis, porque senão vai confundir a produção aqui e a gente não vai saber quem é quem. A gente está falando isso por causa do Naldo, do Joinville. Ele quis entrar no Luva de Ouro fazendo isso aí, ó. Praticamente uma defesaça. Desculpa, Naldo, mas não vai dar para você entrar na disputa, não. Até porque nesse jogo os goleiros foram bem. Por exemplo, Thiago Volpe, do Figueira, pegou esse chute do Marcelo Costa. No jogo entre Criciúme e Betrô, o João Paulo fez essa defesaça aqui. Olha aí, João Paulo aparecendo no Luva de Ouro outra vez, hein. E por último, Wanderson, do Brusque, que cara a cara com o atacante do Marcílio, pegou dois chutes seguidos. E aí, qual é a melhor defesa? Vou passar a resposta do primeiro volto para ele. E aí, São Paulo? Para mim, o goleiro do Marcílio. As outras foram finalizações meio fracas, então eu acho que o goleiro do Marcílio no jogo contra o Brusque fez as duas defesas na sequência. Pela sequência, por ser duas, para mim, até a posição dele também fora do gol, dava um ângulo muito grande para o atacante. Então, vou votar no goleiro do Marcílio. Também fica com ele, Wanderson, goleiro do Marcílio Dias, que pegou duas vezes. O goleiro do Brusque, né? É isso, Wanderson do Brusque. Desculpa, no jogo do Marcílio contra o Brusque e o Wanderson. O Wanderson, duas defesas na sequência, garantindo a vitória do Brusque lá no doutor Ercílio Luz, Sandro. Exatamente, o Brusque conseguiu uma vitória, líder do hexagonal e agora pega o Havaí dentro de casa, confronta aí o retorno do Pingo a Brusque. O Pingo disse que tem realmente um segredinho para vencer a equipe do Brusque. E o Jocely, é claro, vai querer confirmar aí a liderança e conseguir mais três pontos que encaminha o Brusque para se manter dentro da primeira divisão. Uma vitória no próximo jogo contra o Havaí, deixa numa condição boa e o Havaí vai tentar a recuperação, né, Gustavo? Já que vem de uma vitória. É verdade. E olha só, então tá aí escolhido ele, Wanderson, goleiro do Brusque, na seletiva do mês de março para concorrer ao prêmio Luva de Ouro. Saiu um representante do mês, o Wanderson está entre os finalistas do mês de março. Falado isso, meu parceiro, o Sandro Ventura, agora vou ali para mostrar para você aí de casa os jogos que nós teremos nesse fim de semana pelo catarinense, começando pelo quadrangular, atendendo a um pedido do Mu, excelente pedido por sinal, hein, destacando o horário do jogo. Metropolitano e Criciúma, jogo 4 da tarde. A atenção, torcida do metrô Bala do Vale com certeza vai para lá fazer caldeirão, o Sandro já comenta. Figueiro Joinville no escarpele é 6 e meia. Aí virando a página nós teremos também o hexagonal para destacar. Todos os jogos do hexagonal acontecem em 4 horas, torcedor. Tem Brusque e Havaí lá no Augusto Bauer, Chapecoense e Marcílio na Arena Condá, Juventus e Atlético de Birama no João Marcato, Sandro Ventura. Olha, torcida do metrô Bala com certeza vai fazer caldeirão porque está atravessada com a derrota na última partida para o Criciúma. Não resta dúvida, Gustavo, a declaração do Alessandro é dizendo que duvido o Criciúma vencer em Blumenau, também pesa muito, é muito forte, é claro que o Metropolitano vai forte para reverter a situação, principalmente porque foi prejudicado e Criciúma está realmente atravessado com esse resultado do último jogo. Agora é importante manter a tranquilidade, as coisas se resolvem dentro do campo jogando futebol. Existe uma ansiedade em relação a esse jogo pelo comportamento dos torcedores. Vão fazer pressão, mas que fique limitado apenas às arquibancadas de uma forma tranquila para que o jogo aconteça de forma normal. Grande jogo, Joinville e Figueirense também em repetição do último jogo da rodada do primeiro turno, confronto também direto pela classificação, uma briga, o Figueirense está muito bem, Ricardo Bueno confiante, todos os jogadores confiantes e o Emerson Maria sabe da necessidade da vitória. O empate a essa altura do campeonato não interessa mais para o Joinville, então o Joinville deve vir em busca de uma vitória e o Figueirense bem preparado vai estar realmente esperando o Joinville para fazer mais uma grande partida. E tem um detalhe também, jogadores dentro de campo precisam dar exemplo para o lado de fora. A rapaziada disputa na bola, é claro, sempre uma disputa um pouco mais acirrada daqui e dali, mas sempre na bola e sem a tradicional pancadaria, né? Recentemente a gente teve alguns episódios lamentáveis aqui em Santa Catarina, exemplo o clássico, o maior clássico do estado, o superclássico Figueira e Havaí lá no Scarpelli. A gente vai para uma rápida parada depois do intervalo, tem muito mais por aqui, não sai bem não. Dentro de mais alguns instantes, assista a mais completa cobertura do campeonato catarinense. Alerta no ataque, Joinville precisa melhorar média de gols para pensar em disputar título. Esses gols vão sair, como fala, vai ter que ser um placar bom. E mesmo embaixo de chuva, o técnico Vinícius Eutrópio não perde tempo para treinar com o grupo. Ele fazendo um bom campeonato, ajudando a gente pra caramba. O técnico Caio Júnior ainda não decidiu se Paulo Baier seguirá no banco de reservas. Três gols no partido só foi a primeira vez, outras vezes tinha feito só dois só. Então encontrar motivação e seguir melhor no campeonato. O futebol está de luto, a mensagem foi postada no site oficial do Metropolitano. Todos os times num só programa. Isso é Jogo Aberto SC. Meio de 42 minutos, voltamos com o Jogo Aberto SC. E agora então para destacar as reportagens que nós preparamos sobre todos os times. Aqui todos os times de Santa Catarina tem vez. Começamos falando de Metropolitano e Joinville. Jogaço lá no estádio do SES. O futebol está de luto. A mensagem foi postada no site oficial do Metropolitano nesta quinta-feira, em forma de protesto por conta do gol irregular do Criciúma. O jogo entre as equipes na última rodada do quadrangular final. Para o jogo de domingo, o técnico Abel Ribeiro ainda não sabe se poderá contar com o goleiro João Paulo e o zagueiro Júnior Fel, que não atuaram em Criciúma. Segundo o fisioterapeuta do clube Anderson Tomelin, o atacante Maurinho com uma lesão muscular está fora do jogo. O zagueiro Rafael Donato, que machucou o joelho contra o Metropolitano, deve voltar ao Cruzeiro para tratar a lesão. Nesta quinta-feira, o Criciúma confirmou que o zagueiro está fora do campeonato catarinense. Em compensação, Ronaldo Alves volta de suspensão. O técnico Caio Júnior ainda não decidiu se Paulo Baier seguirá no banco de reservas. O veterano pode ganhar uma chance entre os titulares na vaga de Lulinha, que não vem apresentando um grande futebol nos últimos jogos. Pois bem, vamos dar uma olhadinha no que é que fala a torcida do Metrô Bala do Vale. Vamos ver também se tem o torcedor do Criciúma falando. Olha lá, Matheus Desidério. Desidério, essa arbitragem é uma vergonha para Santa Catarina, opinião do nosso telespectador, Jonathan Lázaro. Sandro, qual é a maior vergonha de Santa Catarina? Ele fala aqui, o Sandro, ou o Jonathan fala, Havaí, Chape ou arbitragem? Olha, Jonathan, o que acontece entre Havaí e Chapecoense é uma fase realmente ruim. As duas equipes são boas equipes, tem dificuldades, é claro, tem limitações. Chapecoense faz uma competição também com alguns tropeços, da mesma forma Havaí. Os erros da arbitragem, eles acontecem. Eu não quero acreditar que sejam propositais. Eu acho que são erros que acontecem a favor e contra todas as equipes. Duas rodadas atrás, uma, o Caio Júnior estava reclamando justamente de erros contra o Criciúma, e hoje o Criciúma foi beneficiado. Então, são coisas que acontecem no futebol, e é importante a tranquilidade para superar todas essas situações. Vamos aguardar o restante da competição. Tomara que não volte a acontecer. Meio dia 45, voltando aqui para a fanpage no Facebook, o Amarildo fala assim, porque a Federação Catarinense não tem coragem de julgar e anular esse gol. Isso aí é fato consumado, jamais existiu, de um jogo ser anulado, ou resultado dele no tribunal. Vergonha se principalmente Criciúma está sendo muito ajudado. Evandro José, Criciúma ajudado, e as várias vezes que foi prejudicado, vão se enxergar, diz o Evandro. E Stefano Paulo Harescheid, sempre puxando pro Criciúma. Ah, doido. Guilherme Gottsinger, impedimento de 3 metros não perde ponto. Faixa no estádio, sim, é o fim mesmo. A verdade, quem foi que falou foi o Guilherme. A verdade, viu, Guilherme, o que acontece é o seguinte, é que a rapaziada que manda nas regras do futebol, aqueles velhinhos lá de Zurique, na Suíça, Santa Aventura, não gostam de mexer nas regras. Parece que eles gostam disso, né, cara? Essa polêmica. O basquete evoluiu, o vôlei evoluiu, o tênis evoluiu, usou recurso de TV pra lances capitais, ter o desafio e saber se há ou não a irregularidade pra não comprometer trabalhos sérios, pô. Há um investimento feito no futebol, tem cara que vive daquilo, aí acaba tornando o resultado absolutamente injusto, por conta de um erro de arbitragem tão simples de se resolver. É, precisa ser analisado realmente, se tiver que fazer alguma alteração em relação à regra, pro benefício do esporte, tem que ser feito assim como há nos outros esportes também. O que acontece é o seguinte, cada vez mais nós vemos árbitros à disposição de uma partida de futebol, agora nós temos auxiliares atrás do gol, o que precisa é um pouco mais de concentração nas ações, um pouco mais de atenção pra que não aconteça esse tipo de coisa. E como você bem falou, Gustavo, prejudica sim, prejudica um projeto, um planejamento, uma cidade, um clube de futebol, tudo. São patrocinadores, são tudo que estão envolvidos dentro de um projeto de uma equipe de futebol que acaba sendo prejudicado por um erro desse grosseiro, né, um erro realmente que não se tem justificativa. O Berkenbrock foi afastado, agora o dano, o prejuízo maior, ficou por conta do Metropolitano que perdeu três pontos, numa situação absurda, um impedimento que qualquer um poderia ver. E agora aqui, mais uma vez, eu vou questionar, o árbitro auxiliar, que fica atrás da trave, o adicional, qual é a função de estar ali? Qualquer ângulo que você estivesse no estádio, você veria, será que ele não tem capacidade suficiente pra levantar o braço e dizer que tá todo mundo equivocado, que o Paulo Baia estava impedido? Então, se for nesse caso, olha só, é um absurdo, é uma diferença muito grande. Agora você imagina a situação do Paulo Henrique, tá? De cima nessa pressão que tá aí também do Braul, que era o adicional ali atrás. O Paulo Henrique tá na frente também da área, ele tá olhando o lance, mas ele vai ter um raio de visão grande. Ele virando o pescoço pra esquerda, ele tá olhando a bola. Ele já vai ver que o Paulo Baia tá adiantado. Ele precisa do auxiliar. Até por conta do tamanho que está esse impedimento, como tá impedido, basta o cara olhar, qualquer posição vai saber isso. Ponto. Isso é indiscutível. Agora sim, aí o Bandeira correu pro meio. Tem que ser bom pra voltar atrás. O problema da arbitragem é o seguinte, o Bandeira está na linha. Então, ele correndo pro meio, ele complica, porque vai que tem um cara nas costas do árbitro que ele não consegue ver. Aí ele vai assumir uma situação que ele não pode, já que o auxiliar dele tá apontando uma outra coisa. Até porque o assistente, basicamente, aponta outras coisas. Mas ele foi criado especificamente pra assinalar impedimentos. É, exatamente. E a posição dele na linha de impedimento é que dá toda a visão pra realmente ele assinalar a favor ou contra o impedimento, né? Auxiliando ali a arbitragem. O que não pode é o Bizerra assumir, uma vez que ele encontra-se na frente da área de costas, pode ter alguém lateral direito dando condição. O Alessandro poderia estar dando condição. Então, o erro aí não é do Bizerra. O erro aí é do auxiliar que realmente tá na linha. Ele é o último homem, ele tem toda a visão. E não é o fato de errar. É o fato é que foi um erro grosseiro. Foi um erro muito grande. Por isso que causa toda essa polêmica, toda essa insatisfação de todo mundo. Se fosse um lance duvidoso, isso acontece normalmente. Mas ali foi extremamente clamoroso o impedimento. Foi horrível. E o metrô acabou sendo prejudicado. Onde precisa manter a tranquilidade pra reverter a situação dentro do campo. Ninguém reverte com briga, com ofensas, com terem de se impor de outra forma, a não ser jogando futebol. E o metrô tem oportunidade dentro de casa. Agora nós vamos falar do outro jogo do quadrangular envolvendo as equipes de Figueira e Joinville. Aí sim, é o Jack. Mas primeiro, o Figueira na tela. Depois de conquistar a vaga para o quadrangular, os desafios só aumentam. A primeira batalha foi no Scarpelli. E três pontos conquistados. Fora de casa, um gol para o empate. E um golpe para mais um ponto. Agora começa o retorno. E pedimos pra Ricardo Bueno pedir a sua confiança. De 0 a 10, em erguer a taça. Eu tô de 7 a 8, pelo menos a minha confiança é essa. E mesmo embaixo de chuva, o técnico Vinícius Eutrópio não perde tempo para treinar com o grupo. Ele que ainda não conseguiu repetir a escalação neste campeonato. E para o próximo jogo, perde o zagueiro Nirley pelo terceiro cartão amarelo. Já Everton Santos ainda precisa de um ok do setor jurídico do clube. O atacante ainda é dúvida. E no último jogo, Léo Lisboa foi quem entrou no seu lugar. Bueno sentiu diferença. Léo é mais um jogador de meio de campo, né? Que gosta de trabalhar com a bola. O Everton já é mais velocidade. Bom, a gente sabe que a perda do Everton vem fazendo um bom campeonato, ajudando a gente pra caramba. Se tudo der certo, Léo Lisboa entra mesmo na vaga de Giovanni Augusto, que também está fora pelo terceiro amarelo. Com mais duas vitórias, o Furacão garante a vaga para a final. É, e o Joinville busca a finalização da, ou pelo menos o fim, melhor assim, de uma seca de gols do meu irmão, que já dura algum tempo. Olha aí. O Joinville buscou uma receita caseira para tirar o gosto amargo do empate. Treinar para corrigir os erros cometidos nas duas partidas que disputou contra o Figueirense. O tempo é curto e a necessidade da primeira vitória no quadrangular final aumentou. Como aconteceu no início da competição, que a gente teve alguns empates, que persistiram nos empates depois que a gente conseguiu as vitórias, acredito que a gente espera dessa mesa arrancada, que a gente consiga mais essa vitória fora de casa e que encaminha na classificação. Para conseguir os pontos que deseja, além de cuidar com a bola parada do adversário, o Joinville precisa melhorar o ataque. Em três jogos, o time que joga com três atacantes balançou a rede apenas uma vez. Para melhorar essa média, o jeito é aprimorar as finalizações. É questão de a gente ter um pouquinho de tranquilidade na hora de finalizar no detalhe final para chegar ao gol. Esses gols vão sair, como fala, vai ter que ser um placar bom para a gente conseguir sair com uma vitória no final do jogo. Vamos agora falar do hexagonal. Chapecoense e Marcílio Dias farão um jogo lá no oeste do estado. O técnico da Chapecoense, Gilmar Dalpozo, disse que não pretende deixar o clube em função da irregularidade apresentada pelo time no campeonato catarinense. Abre aspas para ele. Tenho contrato, tenho compromisso. Tenho que perguntar para o departamento de futebol. Vou seguir firme e forte. O meu compromisso não é de agora. Tenho contrato. Não vou abandonar o barco. Contra o Marcílio Dias, a ausência será de neném suspenso. Já Regis volta a ficar à disposição. Agora pela manhã, o atacante Thiago Luiz voltou a treinar com o grupo, mas sentiu dores e segue como dúvida. Já o atacante Fabinho Alves ainda depende de uma reavaliação médica para saber se terá ou não condições de jogo. Amanhã, com portões fechados, acontece o último treinamento. O volante Serginho retornando de suspensão será a grande novidade do Marcílio Dias contra a Chapecoense, no oeste do estado. Ele volta no lugar de Bruno Silva. Os volantes Chipote e Fabiano Silva serão reavaliados pelo departamento médico essa tarde, antes da viagem da equipe para a Chapecó. O atacante Schwenk deve ter condições de jogo somente para a próxima semana. É um teste duríssimo para a Chape, não é não, Sandro? Ah, sem dúvida, com três pontos, precisa da vitória. Gilmar sabe disso, a Chapecoense sabe disso também. O trabalho de Gilmar, nós já conversamos aqui, é inquestionável. Não é porque tem deficiências técnicas a essa altura da competição que o trabalho da comissão técnica realmente não funciona. O que acontece com a Chapecoense é aquilo que nós já falamos. Vários desfalques, principalmente do meio para frente, os atacantes sempre lesionados e não tem um atacante que resolvia situações quando as coisas estavam difíceis. E o Marcílio Dias com seis pontos vai em busca de uma vitória também, vai tentar surpreender uma vitória, deixa o Marcílio numa situação bem confortável. A restante do desagonal também vai pegar fogo, serão 21 pontos ainda a ser disputados, são sete rodadas que faltam. Tem muita coisa para acontecer, o que não pode realmente é deixar passando o tempo, as coisas não acontecendo, e aí vai gerando uma ansiedade, uma insatisfação e os problemas vão aumentando. Pois bem, agora vamos falar do bruscão, a gente vai abrir aspas para ele, Jocely Luiz Santos. Olha o que ele falou, técnico do Brusque. Ele, o Pingo, pode conhecer os jogadores. Pingo que é isso, técnico do Brusque, como todo mundo está careca de saber. Mas o esquema de jogo não, pois o meu esquema é bem diferente do dele. Dá o recado, Jocely Luiz Santos. E no Havaí, quem está comemorando é o atacante Heber. Sonha, inclusive, em jogar pela primeira vez, em 2014, 90 minutos. O atleta tímido está cheio de moral com a torcida Azurra, e feliz por ter conquistado o feito inédito na carreira. Três gols na partida só foi a primeira vez, outras vezes tinha feito só dois, só. E foi por causa da lesão de Paulo Sérgio, que deixou o banco de reservas, para quebrar o jejum de cinco jogos, sem marcar um ponto. Esta foi a terceira vez que o jogador atuou no estadual, e o que tudo indica é que pode garantir a vaga neste domingo, já que Paulo Sérgio ainda realiza exames para verificar a lesão. Espero que tenha mais chance de jogar daqui para frente. Sempre que ele me colocar, espero ir bem. Para domingo, o Havaí aguarda a confirmação do efeito suspensivo dos medalhões. Marquinhos Santos, Eduardo Costa e o atacante Roberto. O técnico Pingo não gosta do termo medalhões, e com ele, se precisar, vai para o banco. O momento técnico, tático, e da importância desse jogador para o clube. Então, tudo isso eu analiso para depois, sim, ter a atitude de tirar ou não da equipe. Mas eu jamais vou fazer por fazer. Pingo ainda perde Pocão pelo terceiro amarelo, mas conta com o retorno de Bruno Maia. É, e agora a gente não vai falar de uma notícia muito bacana, evidente, mas que a gente tem que registrar, né? Publicada, inclusive, no blog do André Tarnovski, torcedor do Havaí, que tal. E tem um blog que fala sobre a morte do ídolo havaiano, o Rubão. Ele que foi goleiro do Leão, de 1972 até 1976, campeão estadual de 73 e 75. Jogou também pelo Marcílio Dias, pelo Metropol, pelo Cristiúma, pelo Atlético Paranaense. Ele que vai deixar aí quatro filhos. A Rubneide, que é enfermeira, a Rubinelli, que é professora, a Rubinária, também professora, e o Remerson, advogado. Então, sentimentos da equipe do Jogo Aberto SC pra toda a família do Rubão. Uma lenda. Um dos maiores coleiros de toda a história havaiana. Ele, Rubão. Vamos agora falar de Juventus e Ibirama. Os dois vão jogar lá no João Marquete, em Jaraguá do Sul. Após a derrota para Havaí, o diretor de futebol Marcelo Rarassin, irmão de Milton Doó, pediu demissão do cargo, alegando falta de estrutura no clube. Paralelo a isso, Milton Doó pretende trabalhar o lado emocional do time para o jogo de domingo. Até porque você não tem tempo, né, pra trabalhar a parte técnica, a tática. São poucos dias, mais da ênfase no processo recuperatório dos atletas e mentalmente, né, a gente poder inserir ideias novas, fatos novos, novos, desculpa, pra poder encontrar motivação e seguir melhor no campeonato. No Atlético de Ibirama, a expectativa é quanto ao aproveitamento do zagueiro Thiago Couto, desfalque no último compromisso por conta de um desconforto muscular. Marcelo Kilder, que cumpriu suspensão, fica à disposição de Silvio Criciúma. Mais uma final, nós temos mais uma batalha muito grande pela frente, é Copa do Mundo e vamos, vamos, em busca desses três pontos, que eu creio que nosso time está no caminho certo. Tá aí, então, Sandro Ventura, os jogos de hexagonal que prometem muito, principalmente, Brusque e Havaí. Promessa de jogar sem. É, esse é o grande jogo da rodada, Brusque e Havaí, até porque o Pingo treinou a equipe do Brusque e já falou que sabe o segredo pra vencer. Jocely, é claro, não vai assumir que o Brusque mantém o mesmo esquema do Pingo, até porque o trabalho dele é diferente. Vai vencer, vai tentar vencer dentro de casa, encaminhar o Brusque a dez pontos e aí um pouquinho mais o Brusque consegue a permanência dentro da primeira divisão, mas tem muita coisa pra rolar. Aí vem o Juventus que precisa da recuperação com quatro pontos. Pega a equipe do Ibirama que vem crescendo com o trabalho do Silvio. O Silvio agora vai conseguindo dar a cara, tem o Marcelo Kilder voltando. E no outro jogo, Chapecoense e Marcílio também, a Chape precisando de qualquer forma da vitória. Eu não sei se um resultado negativo da Chapecoense não pode trazer aí uma insatisfação muito grande, até pro Gilmar também, que não é questionável, mas até por parte dele também, embora ele assuma que vai continuar no Chapecoense, talvez um resultado negativo. Descartou, entregar o cargo. É, tomara que continue realmente, continue fazendo um bom trabalho. E aí o Marcílio também com seis pontos, vai em busca da vitória, tem uma equipe consolidada, uma equipe forte do Guilherme, pode fazer também um bom resultado em Chapecó. mas é tudo muito aberto, tudo muito equilibrado ainda, nós vamos ter que aguardar muito ainda a competição, o andamento da competição pra ver o que vai acontecer. Certo, Sandro Ventura, agora nós vamos para a seletiva dos gols mais bonitos. É a seletiva do mês de março. Tem bichinho, é dele, Lucas Miranda, olha lá. Atenção, sempre alerta, hein? Ei, eu disse sempre alerta. Isso, bem acordado, não dorme, não, não dorme. Às vezes não tem jeito. Qualquer acotilada da zaga e do goleiro dá margem para os goleadores fazerem a festa. Olha aí, a zaga cochilou e deu espaço para o Edinho de cobertura marcar esse golaço para o Atlético de Biramba contra a Chapecó. E o primeiro a dormir no Marcílio foi esse zagueiro aí. Aí, no cruzamento, a zaga até conseguiu afastar, mas depois todo mundo voltou a dormir. No fim, a bola parou nos pés de Gilton, que não dormiu, e marcou esse golaço para o Brusque. E nesse lance foi a zaga do Figueira que dormiu. Thiago Volpe afastou, mas ninguém chegou na bola. Jael, cruel do Jack, ficou paradinho esperando e não teve piedade. Mandou de primeira para o fundo da rede. E aí, deu o gol mais bonito? E aí, Sandro Ventura, meu parceiro, te darei a honra do primeiro voto. Meu voto é no gol do Jael. A bola subiu, Thiago Volpe tirou, o Jael pegou de primeira. É muito difícil pegar aquela bola. Agora, o Ricardo Bueno na frente da área jamais pode deixar o atacante finalizar daquela forma. A bola viajou, você vai, faz o contato, tira a bola, não saiu o gol. Fez um belo gol, um aproveitamento excelente na bola, sem pulo, golaço, meu voto é do Jael. Também voto nele, Jael, o cruel. Que golaço, hein, meu irmão? Pegou de primeira a defesa do Thiago Volpe, a bola subiu, subiu, desceu. Belo gol. É o que eu falo do Ricardo ali, o Ricardo está observando, nessa viagem da bola para o alto, já tem que diminuir dentro da área. Qualquer defensor, quando a bola viaja, você tem que tirar o espaço da finalização. Aí o Jael pegou de primeira, fez o gol, golaço. Golaço. Agora, então, entre os finalistas do mês de março, dos gols mais bonitos de 2014. Então, finalista do mês de março, parabéns, Jael. Valeu, seu aventuro, meu parceiro. Um grande abraço torcida do Figueiro do Havaí, jornada Band FM, aqui em Florianópolis, com Havaí e Figueirense, um na sequência do outro. Lembrando, Havaí não tem transmissão no TV, é só um raivinho de pilha, meu irmão. Grande abraço, o Jogo Aberta é sempre e fica por aqui e a gente volta na segunda-feira. Ótimo fim de semana. Tchau.